Quer saber um pouquinho sobre a insuficiência istimocervical? Fica aqui comigo que eu vou te contar. Olá, meu nome é Mônica Romero e eu vou falar hoje com você sobre a insuficiência istimocervical. Ela é muito conhecida com a abreviação de IIC. E ela também é conhecida, mas não é um nome mais uma nomenclatura tão utilizada a mais, que é Incompetência Istimocervical. E aí, o que é esse nome confuso? Na verdade, ele significa um defeito no canal cervical da mulher que ela não consegue suportar o peso da gravidez. E esse defeito pode acontecer pelo peso da gravidez mesmo, ou um problema de nascença da mulher, o clima congênito. E ele atinge menos de 1% da população. Já para as mulheres que têm histórico de aborto recorrente, né, mais de 3 abortos, cerca de 23% delas foi diagnosticada a IIC. Então, o que acontece? Para quem tem esse histórico, a investigação começa a ser realizada, né, para uma nova gestação, claro, a partir da 16ª semana. A partir daí, no ultrassom, é verificado se está tendo encurtamento do colo, se ela está sofrendo novamente uma dilatação. Para mulheres que não têm esse histórico, a investigação hoje, por padrão, está acontecendo na 20ª semana de gravidez, durante o ultrassom morfológico do 2º trimestre. E o que acontece se você é diagnosticada com a insuficiência ístimo cervical? Geralmente, o que é indicado é a circlagem ou a cerclagem. O que é isso? É passada uma sutura, né, uma costura ali no colo do útero, para que ele pare de dilatar e você não perca mais, não tenha risco de perder o bebê. Vai depender muito do seu caso, se você realmente respondeu bem à cirurgia, ou como estava antes da cirurgia, para saber como será o pós-operatório. Algumas mulheres seguem com vida normal, outras precisam do repouso absoluto. E a circlagem, ela pode ser realizada de duas formas. A simples, que é com um ponto, e a dupla, com dois pontos. A dupla é realizada para casos mais graves, em que há perigo de começar a rasgar o colo do útero. Seria mais ou menos, é uma, estou falando em uma linguagem muito simples, mas seria mais ou menos isso, tá? O peso da gravidez fizesse com que ela rasgasse. Então, em alguns casos é feita a dupla, em outros casos é feita a simples. A indicação da circlagem, na verdade, é para ser realizada principalmente ou especialmente entre a 12ª e a 20ª semana de gravidez. É quando ela tem maior eficiência. E em alguns casos muito graves, ela pode ser indicada antes mesmo da mulher engravidar. Exato. Ela é uma tentante, uma mulher que está querendo engravidar, ela pode se submeter à circlagem antes mesmo da gestação, para que ela não sofra um aborto espontâneo, que ela com certeza já tem um histórico de abortos. Então, se faz todos os esforços para que ela não passe de novo por esse sofrimento. E antes que eu me esqueça, uma outra pergunta também que me fizeram sobre a circlagem, é sobre como é que ela é realizada. Na verdade, ela é feita geralmente com anestesia local, raramente com anestesia geral. E aí, através da anestesia local, ou pode ser uma RAC, por exemplo, é realizada a cirurgia. E depois disso, vai depender, como eu disse anteriormente, vai depender muito da resposta da mulher, ou se ela está tendo até contrações uterinas, para poder ver se ela vai poder seguir com vida normal ou com repouso absoluto. E lembrando que repouso absoluto é absoluto mesmo. Abstinência de sexo, ele envolve também você não ficar levantando, carregando peso. Tem muitas coisas que você tem realmente de abrir mão. É difícil? É muito difícil. Eu, como mulher, eu te falo que assim, é super complicado. Você tem que ficar numa cama e, de repente, depender das pessoas, pedir por ajuda, ver uma bagunça e você não consegue ajudar. Se você já tem filho, você está precisando dar atenção para o seu filho, você tem que fazer isso tudo numa cama. Eu sei, é muito difícil. E a única coisa que eu tenho para falar para você sobre isso é que vai valer a pena. É um sacrifício que você vai fazer agora, mas você vai continuar sendo uma mãe saudável, que vai receber nos seus braços um bebê saudável. Gostou? Curte, comenta, compartilha, siga-nos em nossas redes sociais, inscreva-se em nosso canal no YouTube para ser avisado sempre que um vídeo novo estiver no ar. Você também pode encontrar muito mais no site almanacdospais.com.br. Nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí Tchau.